E aí, Carlinhos, DJ Carlinhos, mano, putaria Ah, tu tá ligado que com nós é sem sentimento, né piranha Oi, oi, sente o grave Oi, oi, olha esse ponto Oi, oi, olha esse beat Oi, oi Oi, Carlinhos, mano, vamos começar de putaria E aí, Carlinhos, tá pique enviado, bagulho ritmado Bagulho maneirão, bagulho gostosão, né nó Virou procedimento, regra na favela Quando as piranha encosta, no baile se revela Isso virou regra em todos os baile funk de favela, porra Me paga só um boquete, que depois te paga um beck Pega na rola e balança Que depois te paga um lança Vai Me paga só um boquete, que depois te paga um beck Pega na rola e balança, vadia Que depois te paga um lança Te paga um lança, te paga um lança Joga a buceta no pau dos bandidos O DJ Carlinhos é empolgando Vai, 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 vai Vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai 제9 Vai, 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 vai Escuta piranha, já tomou, já chupou, então toma vadia Toma, toma pirocada, leitada na sua vagina Toma, toma pirocada, leitada na sua vagina Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bala Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bala Toma, toma madeirada, em troca de bala Toma, toma madeirada, em troca de bala Toma, 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 ai caralho Toma, toma que toma, toma madeira, em troca de bala Toma que toma, toma madeira, em troca de bala Toma que toma, toma madeira, em troca de bala Chupa, chupa no meio do beco, chupa, chupa no meio da rua Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, canta, canta caralho Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, canta, canta caralho Que que ela é, que que ela é, olha pra sua amiga piranha e dão tapa na cara dela, caralho É tudo nosso, se não for nas conquistas, olha a tropa dos meninos nas pistas Oi, 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 oi Obrigado.